Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando aí pela primeira vez no canal, sejam todos muito bem-vindos, obrigado a presença de cada um. Não é muito comum eu fazer vídeos de cédulas, porém com a grande demanda, muita gente perguntando sobre cédulas do Cruzeiro. Estou vendo que muita gente abandonou um pouco as cédulas do Real e está entrando de cabeça nas cédulas do Cruzeiro. Está até pulando aquelas cédulas do período inflacionário. Está havendo muita pergunta sobre cédulas do Cruzeiro Antigo. Então, respondendo essas perguntas, pelo menos de assim, de anão, a gente vai soltar um vídeo de cédulas. Muita gente coleciona cédulas, muita gente entrando no colecionismo e nesse vídeo está dizendo que cédula de 200 Cruzeiros da Independência, e a cédula de Dom Pedro II, cédulas raras que chegam a valer aí 30 mil reais. Eu vou mostrar. Existiram três cédulas com medalhão de Dom Pedro I. No catálogo, seus valores, mostrar como identificar. Vou mostrar aí as três cédulas. Inclusive, essas cédulas foram reaproveitadas lá do Rés, já que são moedas de 200 Cruzeiros, mas elas não começaram assim. Elas começaram de uma forma comemorativa do Centenário da Independência. Esse medalhão faz parte da cédula que foi comemorativa dos 100 anos da Independência. Muita gente não sabe disso. E essa cédula da Independência, a verdadeira cédula, confunde algumas pessoas. Hoje, muita gente aí perdeu dinheiro, porque você vai pegar uma cédula dessa, vai chegar em algum lugar, você está lidando com águia, e se você não tiver conhecimento, a pessoa falar qualquer coisa com você, geralmente quem não tem conhecimento, muda a direção do olho. Não olha nos olhos, ou baixa a cabeça. Baixou a cabeça, procurou um ponto de referência longe do olho da pessoa que está falando, ela vê logo que você não tem conhecimento. Aí, manda qualquer realidade, você aceita aí um abraço, você perde dinheiro. Então, aqui eu estou te passando conhecimento, tá? A principal, confiança nas negociações, tanto na compra como na venda. Teve duas cédulas, a cédula da primeira estampa, a azulzinha, e a verde, o livro, que é a cédula da segunda estampa. Vou mostrar os valores dessas duas cédulas, depois vou mostrar como começou essa cédula, qual o valor da outra cédula, que cédula é essa com esse medalhão de Dom Pedro I, cédula raríssima, cédula que, em estado BC, MBC, colada, remendada, mesmo assim, ela vale muito dinheiro. Primeiro e segundo estampa, as duas vêm na parte do seu reverso, que é a parte de trás, aí com a gravura do grito do Ipiranga, da independência, as duas cédulas são assim, uma verdinha mais clara, outra verde mais escura. Começou assim, com o grito do Ipiranga, também é um pouco diferente, tá? Pouquinho diferente aí. Então vou falar dessa cédula aqui também. Banco do Brasil. Cédulas aqui, uma foi fabricada na casa da moeda americana, outra na casa da moeda da Inglaterra, de Londres. Na De La Rue, London, de Londres, né? E outra na American Bank Company. A primeira estampa nos Estados Unidos e a segunda estampa na Inglaterra. A segunda estampa, American Bank, e a segunda estampa na De La Rue, em Londres. O catálogo, antes eu queria pedir um detalhe a vocês, não esquecer do like, do joinha, isso é muito importante para nós, que divulga tanto cédula como moeda, todo criador de conteúdo. Muito importante esse like, esse joinha, como se fosse uma carta de referência, uma recomendação sua, né? Desse vídeo para a plataforma do YouTube. Eles pegam isso aí, junto com as horas assistidas, distribui para mais pessoas, e muita gente vai acabar recebendo esse tipo de informação, e você vai estar ajudando a numismática, porque muita gente acaba se empolgando, compra cédula, compra moeda, compra álbum, né? Se torna novo, colecionador, e me ajuda bastante. Já te agradeço antecipadamente. Você também, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Vamos começar aqui com a cédula da primeira estampa. Atenção que existe, as primeiras cédulas, na verdade, não tiveram aqui as microchancelas, como assim, o diretor da caixa de amortização, e aqui o ministro da fazenda. São cédulas rabiscada, ou assinada, ou autografada, desse tipo aqui, vou mostrar para vocês. Está vendo? 100. Eu não tenho essa do Dom Pedro I, mas vou mostrar essa aqui só como referência. Elas são... Isso aqui não é vandalismo não, pessoal. É assinatura do diretor da caixa de amortização. Vou mostrar outra aqui também. Não tem as microchancelas. Então, a primeira cédula dessa aqui, as primeiras foram autografadas. Vou mostrar no catálogo agora. 33, estampada até 1960. Então, a primeira aqui, conforme eu falei, 01 a 320. Deixa eu ver o código 37, lá em cima, autografada. Então, essa primeira aqui, de 01 a 320, série 01 a 320, foram autografadas. Não tem as microchancelas. Já vale 150, a IMC, 450, a Sobeba, mil, uma flor de estampa. As demais, de 321 a 1570, já foram cédulas com microchancelas. Já tem os valores de acordo com a série. Deixa eu ver essa aqui. Vamos só dar uma... essa aqui, primeira estampa, série 1374. 1374. Está aqui, 1371. Então, essa aqui vale 20 reais. O IMC, 50 soberba, menta soberba, sem uma flor de estampa. E tem aqui as demais. Tem outra aqui valiosa, 621 a 670. Vale aí 200, 500, 1.500 reais. É mais... É mais valiosa aqui. A 621, série 621 a 670. Teve poucas estampas, tá? Por aqui você identifica as séries e os valores da sua cédula da primeira estampa. Segunda estampa, 1949 a 1965. mesma coisa. Essa aqui tem microchancelas. A primeira aqui, a de 1949, de 01 a 30, não teve, é autografada. Tá? Então, vale mil reais uma IMC. Olha quem tem essa cédula. Pode se dar muito bem. 3 mil, uma soberba e 9 mil, uma flor de estampa. Essa aqui é o tipo de cédula que mesmo o BC, o TG, uma IMC, deve valer em torno de 500 a 600 reais e uma UTG. UTG é uma cédula bem, deixa eu ver, acho que eu acho alguma aqui. Uma cédula UTG para BC, vendo R. Então, uma cédula nesse estado aqui, colada, se for daquela da segunda estampa autografada, vale ainda uns 300 a 400 reais. essa cédula aqui, essa de baixo não, tá? Essa de baixo aqui, 31 a 110 a 120, o MC também é um bom valor, 300 soberba, 800, uma flor de estampa. Lembrando que essa cédula aqui, mesmo essa aqui, aqui no Rio de Janeiro, ninguém vende uma cédula dessa por menos de 200 reais não, tá? Temos cédula aí de 9 a 10 mil reais essa cédula de flor de estampa. Muito rara essa cédula aqui, de 1949. cédula daqui, primeiro e segundo de estampa, agora vamos ver a origem dessa cédula, por isso que é gostoso assistir meus vídeos, Sei que você está gostando, né? Não é uma cédula só, é uma história. Aqui, de 1922, na verdade, ela começou a circular em 1923. Dessa cédula, um conto de réis, deu para ver aqui, um conto de réis com um mil réis. Então, é comum pessoas sem informação, herdou de alguém uma cédula dessa e vai numa loja, numa banca e a pessoa pega o catálogo, não, isso aí, tudo é igual, isso aqui é um mil réis, dá aquela enroladinha e você acaba vendendo no valor dessa cédula aqui. Então, note bem a diferença. Isso aqui é cédula de um milhão, um milhão de réis. Eles botaram aqui um conto de réis, aqui um mil réis. Então, quem, eu sei que é muito difícil, é raro, mas essa cédula aqui mesmo, mesmo no estado que eu mostrei aqui, essa aqui, essa cédula aqui, mesmo que estiver desse jeito aqui, uma cédula dessa aqui, vou mostrar quanto vale. A cédula da independência foi lançada a partir de 1923, um conto de réis, cédula de um milhão de réis, na verdade. Então, 2.500, uma BC. 7.000, uma BC, 15.000, 30.000, uma flor de estampos. Então, isso quer dizer que uma cédula dessa, dessa aqui, nesse estado aqui, para muita gente, diz que é a cédula rasgada, quem vai querer isso? Duvido que você não tiver uma cédula nesse estado aqui, guardadinha, igual essa aqui. Igual essa aqui. um conto de réis, se tiver uma cédula se postar lá por mil reais, mil prata, duvido que você não consegue vender nesse estado aqui, ou até mais. Deixa eu ver, BC, 1.500, essa cédula aqui está entre UTG, tanto gasta, R, por aí, coisa de 1.200 reais uma cédula dessa, mesmo nesse estado aqui, ou até mais. final de mais um vídeo do Duzentão da Independência, cédula rara com medalhão de Dom Pedro I. Pela atenção, forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.